Nós ganhamos uma imagem do seu Zé Pilintra de 60 centímetros, então nós resolvemos fazer uma capela para colocar o seu Zé Pilintra, então escolhemos um lado ali do nosso muro e aí agradecemos aos nossos filhos aí, a Juliana de Xangô e o Diego de Odé, que se dispuseram a ajudar aí na montagem dessa capela. Nós estamos descarregando aí o material, nós compramos tijolo, foram gastos aí mais ou menos em torno de 60 tijolos, areia, areia lavada fina, cimento e cal, aí começando os trabalhos, primeira coisa é preparar a massa e fazer ali as medidas, porque vai ficar bem no meio dessas duas faixas azuis aí, vai ficar encaixado bem no meio dessas duas faixas azuis a capelinha do seu Zé Pilintra. Então aí o Diego já está preparando a massa, né, para que comece a sentar os tijolos, primeira parte é a parte de alvenaria, né, que aí depois vai ser rebocado, pintado, vou colocar um telhado, um telhadinho e aí vamos acomodar a imagem do seu Zé Pilintra. Lembra, essa imagem, ela pertenceu a um outro terreiro, ela tem mais de 40 anos e nós ganhamos essa imagem e como ela tem essa história, tem todo esse caminho, né, então a gente decidiu fazer um espaço para ela digno da importância dela, do seu Zé Pilintra, né, e de todo o povo da malandragem aí, que tem bastante malandro na casa, trabalha seu Zé Pilintra, trabalha dona Maria Navalha, seu Zé Malandrinho, Malandro Morro, tem vários malandros aí na casa, então vai ser um espaço de louvação para o povo da malandragem, então já estava na cabeça para fazer um espaço como esse e agora com a imagem do seu Zé que chegou, veio a calhar, então agora nós vamos concretizar esse nosso plano e aí o Diego já está sentando os primeiros tijolos aí, sentando os primeiros tijolos aí, né, fazendo a medida, a gente fez uma medida que a imagem caiba e dê para acender uma vela, para colocar uma bebida, né, primeiro passo é fazer o pedestal, né, onde vai ficar a imagem, a imagem não pode ficar muito próxima do chão, tem que ficar mais acima para evitar sujeira, quando chover para não ter a água nem ali infiltrando, então fizemos aí com duas fiadas, com duas fiadas, que ficou uma altura boa para fazer o pedestal, nós vamos depois preencher com areia, o meio e fazer o contrapiso ali, o piso para poder, onde vai ficar, onde vai ficar a imagem e onde a gente vai estar acendendo vela, colocando ali uma bebida para o seu Zé, colocando uma oferenda, alguma coisa, né, então aí já concluindo a primeira fiada, concluindo a primeira fiada aí, é os primeiros passos para a montagem da capela do seu Zé, aí agora aí a segunda fiada já, segunda fiada praticamente pronta, segunda fiada dos tijolos, né, o Diego é pedreiro, então ele tem habilidade aí para fazer aí essa construção aí com facilidade, né, bem caprichoso, né, e com certeza o seu Zé vai trazer para ele muito caminhos abertos, muita felicidade, o seu Zé aí, com certeza, com certeza acompanhando aí a construção dessa capela, né, aí ali do lado já ficou pronta aí a base, né, aí ele já está levantando ali a lateral, a Mel sempre conferindo aí a construção, aí são as laterais, as paredes laterais, fizemos um cálculo ali da altura da imagem e mais ou menos em torno de uns 30 centímetros para cima para fechar o telhado, que a gente acredita que seja o espaço ideal para não ficar muito alto e também não ficar muito baixo encostando na parte de cima da imagem, então aí ele já está terminando aí já a lateral, já ficou uma pronta lá, já está terminando a segunda, a segunda, o segundo lado aí, e praticamente aí a parte de alvenaria, terminando esse, esse segundo lado aí, a parte de alvenaria está pronta. Depois que terminar essa parte mais grosseira, né, que é a base, aí começam os acabamentos, né, rebocar, deixar tudo rebocado e fazer o contrapiso ali no meio e aí depois vem a pintura, o telhado e no final, uma surpresa aí, uma finalização que vai ser uma surpresa aí para vocês que estão acompanhando, vocês vão ver aí que vai ter uma surpresa no final, que nós vamos deixar para revelar só nos últimos momentos. Esse foi o primeiro dia, né, o primeiro dia da nossa obra, então aí não está o resultado do primeiro dia aí, esse espaço do meio nós vamos preencher com areia e fazer o contrapiso, tá? Então esse foi o primeiro dia de trabalho na construção da capela do seu Zé Pilintra.